E olha, muita gente já ouviu falar naquele ditado popular que diz assim, um dia da caça e o outro do caçador. Certo? Certo. Pois muito bem. No Conjunto Ceará, o homem conhecido por assaltar mulheres acabou se dando muito mal, viu? Depois da reação inesperada de vítimas que colocaram o cabro pra correr. Ricardo Lima tem os detalhes da sua correncia na tela. Essa é a rua 218A na segunda etapa do Conjunto Ceará. Quem se arrisca a ficar a essa hora da noite assim nas calçadas conversando, pode ter certeza que está com a porta fechada e não tem nenhum aparelho celular ou qualquer outro objeto de valor nas mãos. Isso porque os assaltos aqui acontecem com uma frequência assustadora. Tem até uma senhora ali com o celular, mas ela sabe do risco que ela está correndo. Hoje, por volta das 4 horas e 40 minutos, momento em que chovia, inclusive, aqui na segunda etapa do Conjunto Ceará, um homem passou por aqui em uma moto, desarmado. Ele tentou, na base da ameaça, roubar duas mulheres que passavam pela calçada. As mulheres, não vendo arma, reagiram. Uma delas estava, inclusive, com um capacete nas mãos e utilizou esse capacete como arma de defesa. O homem percebeu que não iria ficar bom pra ele, deu a volta por aqui e voltou de onde ele veio. Os moradores que tiveram acesso a essas imagens logo lembraram de um outro caso, onde uma vítima de nome Letícia foi assaltada dois meses antes numa rua paralela, essa próxima aqui do lado. Levaram dela o aparelho celular. E era o celular dessas duas mulheres que a gente vê nas imagens que ele queria levar. Conversando com algumas pessoas antes de chegar a esse local, para identificar o ponto onde a ação ocorreu, durante a noite é mais difícil de a gente encontrar, são nuances do trabalho à noite. E conversando com as pessoas, eu descobri que muitas delas evitam passar por esse trecho, porque já foram assaltadas aqui. Tem iluminação pública, luzes de LED, a rua não é tão clara assim, e não dá pra explicar por que que essa é uma área tão crítica do ponto de vista da segurança pública. Talvez por causa dos acessos fáceis para comunidades carentes que ficam próximas daqui e que tem o acesso por essa região. Quando se vê alguém passando numa moto aqui pela rua, os moradores já ficam apreensivos. Tanto que os moradores com os quais eu conversei, nenhum foi convencido a gravar entrevista, mesmo sem aparecer. O clima é de uma certa hostilidade. Os moradores encontram aqui nessa rua a tranquilidade da pouca movimentação de veículos, do clima frio, ventinho que sopra à noite aqui. Mas, apesar disso, não são muitas as pessoas que se arriscam ficar na rua durante a noite. A gente vê que as calçadas, apesar de bem acabadas, ficam vazias, porque as pessoas estão trancadas. E até mesmo no alto dos prédios aqui, as grades marcam as fachadas em razão da instabilidade da segurança pública nessa região. Mas, não é dentro de casa que os moradores são ameaçados, e sim do lado de fora, até por causa das barreiras impostas por eles, como câmeras, como muros altos, como grades. Saindo aqui, o chegar e sair de casa é o ponto mais crítico, é o momento de maior apreensão. Nesse caso, as mulheres que talvez já passaram por isso outras vezes, não querendo novamente ficar no prejuízo, reagiram e colocaram para correr. Esse homem de idade já avançada, que poderia ter vergonha na cara e buscar por uma alternativa profissional que lhe pudesse custear todas as suas vontades, mas, não, ele tenta roubar as pessoas na rua, principalmente as mulheres, por serem sexo frágil, mas essas duas aí representaram a classe feminina. Não é algo aconselhável pelas autoridades, porque pode haver uma reação, mas como elas viram que era só uma ameaça e que o homem não portava nenhuma arma e elas estavam em dupla, elas não aliviaram e o jeito foi o suspeito a abortar a missão criminosa. Mas quem vive aqui, na rua 218A, da segunda etapa do Conjunto Ceará, vive acostumado com esse clima de apreensão por causa dos assaltos, onde os aparelhos celulares são o principal alvo dos criminosos e as vítimas, na grande maioria das vezes, são as mulheres. Cadê a valentia dele agora, hein? Que sexo frágil o quê, rapaz? É qual é o sexo frágil? O que é, Vicente? Eu não posso falar. Eu ia falar. Sexo frágil é meu... Fala, diretor. Não. Sexo frágil, eu vou dizer o que é sexo frágil. Tô dizendo mesmo. Carbo safado, rapaz. As gatas show aí se garantiram, era bem feita, ela vai dar uma capacetada pra aprender a respeitar as caras. Bicho covarde. Olha aí, correu, valentão. Não é tão macho. Cadê a valentia agora? Sem vergonha. Tomara que a polícia prenda. Vicente, eu não vou falar, porque senão eu vou levar um carão. O que eu ia dizer é que eu falei nos bastidores aqui. Me desafi, não. Ótimo. Ótimo. Ótimo.